Fala meus queridos seguidores, mais uma recomendação aqui do canal, aditivo da Tecbrio, da Teccu. Eu já falei sobre ele, aqui no canal já trouxe vídeo, porém tem pessoas que não tem muita informação, por isso que eu estou trazendo esses vídeos aí, para as pessoas terem o conhecimento dessa marca aí, porque às vezes a pessoa quer um mais em conta, quer um aditivo em conta bom, né? Só que o bom também tem que ser uma coisa que resolve o seu problema e não vai trazer dor de cabeça, não adianta você comprar barato e dar dor de cabeça. Então está aqui um aditivo que eu super recomendo, entendeu? Uma porquê? Já trouxe também sobre a espessura dele aqui, ele não é aquele água pura. Água pura praticamente não vai conservar o seu sistema e não vai ter antiferrugem, eles falam que tem, mas não tem. Esse aqui fala que tem e realmente tem, porque dá para perceber, ele é meio oleoso, entendeu? Então ele faz uma camada protetora, lubrifica, entendeu? Evita ferrugem. Então isso aqui, ó, quando você for comprar aditivo, mesmo que você não queira comprar essa marca, mas você só vê por isso aqui, ó. Se tiver quase igual óleo assim, não estiver mexendo rápido, é porque o aditivo é bom. Agora se você vê que está igual água, você mexe assim e está aguento, aí não presta o aditivo. Esse aqui eu super recomendo, gosto dessa marca aqui, falaram muito bem dela, entendeu? Tanto é que eu vou fazer no Celtinha ou no Corsinha. Estou decidindo ainda em qual eu vou colocar esse aditivo. Tenho dois aqui para fazer teste, então esse aqui eu vou colocar em um dos carros. Mas já pesquisei muito, já fiz teste aí com outro aditivo desse aqui que eu abri, entendeu? Vou trazer esse teste aqui também aqui no canal. Então se você for inscrito, você vai ver esse teste. Você pode fazer em casa também. Pegar um prego, um bombril, colocar ele com aditivo ou água demilizada, fazer uma composição. Você vai ver que não vai enferrujar. Você deixa, deixa, deixa e vai estar sempre conservado. Pode fazer o teste aí de antiferfura, pode ferver, você vai ver que vai resistir bem, entendeu? E a gente, lembrando, galera, a gente está num país de calor. Tem muita gente que fala, ah, mas o frio não é bom, que sei o que, que sei o que. Galera, a gente está num país de calor, galera. Então, se você quer um aditivo barato, está aqui esse para cumprir com o que você precisa, galera. É o que você precisa, entendeu? Mas se você quiser outro 100%, tem lá das marcas para flu outros 100% aí que já são reconhecidos no mercado. Esse aqui, ele é bom, eu super recomendo. Tanto é porque eu comprei aqui, estou trazendo o canal, estou recomendando para vocês. Pode comprar aí sem medo que vocês não vão se arrepender. Aditivo barato aí e super recomendo aí. Tem uma ótima textura, vocês vão gostar desse aditivo também. Bem, lógico, tem outras marcas aí mais recomendadas no mercado, só que é um custo-benefício maior. Se você tiver condições, puder gastar um pouco mais, vai de cada pessoa. Eu estou trazendo dicas para quem precisa de um aditivo bom e barato. Aditivo bom e barato, está aqui uma recomendação. Se esse for o seu caso, tá bom, galera? Deixe o seu like, se inscreva e até a próxima.